Nós vamos fazer uma demonstração de uma coisa interessante, veja bem. Quando a máquina injeta a tábua, a nossa tábua tem um segredo, eu peço que ela tenha o canto quebrado. Por quê? Se esse canto for reto, ela pode enroscar e não entrar. Quando ela entra aqui, nós temos duas vantagens. Primeiro, ela apoia no rolamento, lisa. Segundo, ela não vai enroscar porque a própria aba da chapa já está dobrada para fora. E quando ela vier aqui, ela se desliza, sem ter o problema de fugir, tá vendo? Porque isso aqui é uma peça com uma medida, com uma certa folga de aproximadamente 10 milímetros, que é um centímetro. Justamente para não travar em hipótese nenhuma a tábua. Quando ela passar daqui, ela vem para cá, mas ela já veio guiada. E aí vai entrar uma segunda tábua atrás, tá? Que momento é, Sandro, que eu preciso tirar esse carrinho aqui da frente da máquina? Para que momento que é? Na troca de forma. Porque imagina ele aqui atrapalhando, como é que você vai ter acesso à forma, não é verdade? Isso mesmo. Só que, gente, veja bem uma coisa. Se você olhar ele, vamos inclinar ele assim, olha. Nós temos uma sapata aqui, olha. Uma, duas, três, quatro sapatas. E essa sapata, ela tem um parafusinho que trava. Você não tem que desmontar ele. Você simplesmente solta essa sapatinha. Ela está parafusada no chão e ela continua parafusada no chão. Então o Sandro vai soltar essa daqui, olha, só para você ver. Então, no caso aqui, olha, ela vai estar solta, tá vendo? É uma peça pequena, tem a marca dela. Ela estaria parafusada no chão. E quando você afrouxa, ela tira a peça. Então seria mais ou menos isso, quer ver? Vamos deixar ela um pouquinho solta para facilitar. E você vai ver o que vai acontecer. Imaginamos que ela estivesse lá parafusada em duas pessoas, tá? Ele levanta e a peça ficou. Olha lá embaixo, olha a peça. Essa sapatinha permanece parafusada no chão. E você tira o receptor de tábua para facilitar a troca da folha. Esse é o procedimento correto. E você vai ver o que vai acontecer.